Então cliquei ali para abrir e ele me apareceu já uma janelinha aqui me perguntando alguma coisa. O que ele está perguntando? Bom, falei para vocês, esse arquivo base vem lá do site da Autodesk, Autodesk Empresa Americana, está lá em sistema imperial, o arquivo foi feito em polegadas, eu pessoalmente não trabalho em polegadas, trabalho em sistema métrico, vocês podem trabalhar em metros ou centímetros, recomendo centímetros para ficar igual ali, não ter dúvida quanto se bota 0,6 ou 60 ou 600, mas sempre que um arquivo foi feito em uma unidade diferente do sistema que eu estou trabalhando, ele vai aparecer essa janelinha. Ele está me dando duas opções, ou ele reescala o desenho, ou ele adota a unidade do arquivo. Eu vou pedir para ele reescalonar, para ele manter as unidades de sistema que eu estou usando. E já vou mostrar para vocês onde é que está isso das unidades, caso vocês queiram ajustar no computador de vocês, que não quer dizer que o computador que vocês estão trabalhando está em centímetros. Então, para a gente olhar onde estão as unidades, a gente vai ali em customização, e eu tenho a opção ali, unit setup, configuração das unidades. As unidades, no Max, ele vai ter dois tipos básicos de unidade. A unidade da tela, do que eu estou vendo ali, e a unidade do sistema. A unidade do sistema e a da tela, é importante que elas estejam na mesma unidade. Por que isso? Porque senão eu vou estar vendo uma escala, mas os cálculos matemáticos de como que a luz vai ser distribuída no ambiente vão ser feitas em uma escala, um sistema de unidades diferente. E isso pode dar algum problema. Então, vamos ver aqui. Display Unit Scale significa a unidade da tela, que eu estou vendo. Deixei em centímetros ali. Mas eu tenho aqui em cima, System Unit Setup. Vou entrar aqui também e ter certeza que uma unidade corresponde a um, no meu caso, centímetros. Se tivesse metros aqui, uma unidade seria um metro, ok? E não um inch. Aí eu estou trabalhando em centímetros e o meu sistema também está pensando em centímetros. Então, aqui a nossa interface, provavelmente a de vocês está assim ou está assim, que é o Project Browser ali do lado, o Sino Explorer. Aqui ele lista todos os objetos que eu modelei, que eu estou trabalhando. Então, se eu clicar na setinha aqui, ele vai listar os objetos que já existem no meu arquivo. Às vezes, ao invés de mostrar assim, ele está mostrando pela hierarquia. Então, eu tenho ou pelas camadas ou pela hierarquia, ok? Deixar por camadas e notem que eu tenho alguns objetos ali apagados. Esse é o sistema de iluminação. O Max, ele vai ter, ele faz duas luzes fictícias, se eu não tenho nenhuma luz inserida no meu arquivo, para eu poder ver os objetos que eu estou modelando. A partir do momento que eu colocar uma luz real, qualquer objeto de luz, ele, digamos, desaparece com aquelas duas fictícias. Aí ele vai iluminar a cena a partir daquele objeto que eu tenho. Esse arquivo aqui, ele já veio com um plano, para ser o meu plano do solo, né? E com o sistema de iluminação diurno aqui, ó. Daylight System, um compasso, um céu e o sol. Tudo bem? Ele está apagado aqui porque, se ele estiver ligado, eles ficam os objetos do sistema de iluminação na minha tela para eu interagir. Como é um tutorial inicial, para eu não mexer nesse sistema de iluminação, a gente vai deixar ele apagado. Não quer dizer que não tem luz instalada, só quer dizer que o objeto manipulador dessa luz está apagado, tá? Está oculto. Então, o que a gente vai fazer? Bom, o exercício que a gente vai fazer é buscando fazer esse edificiozinho aqui, esse volumezinho, através do sistema de modelagem de modificadores do 3D Max. Então, isso aqui é um box, que a gente vai aplicando um conjunto de modificadores nele, para fazer essa sequência de distorções do prédio. E aí a gente vai praticar esses modificadores. Tudo bem? Bom, dando uma olhada geral, eu vou maximizar essa tela aqui. São quatro viewports. Para eu intercalar entre as viewports, é só eu clicar nela. Então, aqui eu estou interagindo nesta viewport. Estou usando o meu mouse para dar zoom. O botão do meio, então, para frente, para trás, para dar zoom in e zoom out. Se eu clico nesta viewport, agora eu estou trabalhando nela. Se eu tentar dar zoom, ela vai modificar esta viewport. Então, aqui é uma vista frontal. Se eu apertar a tecla Z, ele dá um zoom all, né? Clicando aqui, Z, ele me dá um zoom all. Uma vista de topo. Aqui, Z. Uma vista lateral esquerda. Ok? Então, assim, eu posso intercalar entre a viewport que eu estou trabalhando. Se eu quiser, eu posso manipular isso aqui para cima e para baixo, esse divisor aqui, para deixar uma viewport mais proeminente do que as outras. E eu posso clicar nesta viewport ou em qualquer uma delas e apertar Alt W. e aí ela maximiza aquela viewport. Então, ela só está intercalando entre as duas interfaces. Se eu apertar Alt W de novo, volta para o sistema de quatro viewports. depois eu tenho como configurar só três viewports, duas. Tem como ficar configurando isso, mas não precisamos ver isso nesse momento. De qualquer forma, com Alt W, facilita, né? Eu posso sempre estar escolhendo uma viewport e maximizar ela. Mesmo em uma única viewport, eu posso simplesmente ajustar a minha visão nela, né? Então, por exemplo, se eu quiser ver de topo, de frente, eu posso clicar aqui e selecionar a vista de topo. Vista frontal. Vista em perspectiva, né? Posso clicar no cubinho aqui, ó. E ele ajusta a visão, tá? Vista de topo, uma vista perspectivada, frontal. Então, ó, estou em uma vista frontal, mas é uma frontal perspectivada, né? Se eu quiser uma vista ortográfica, eu posso também mudar aqui, ó. Vista ortográfica é só uma linha, a vista frontal, lateral, direita. E perspectivada, ela está mostrando um lado, mas em perspectiva. Assim, eu consigo controlar a visibilidade dos meus objetos. Mas aí eu tenho a diferença, né? Por que que aqui eu estou vendo ele sombreado e aqui ele está só as linhas? Aqui está em wireframe, né? Vista de arame. E aqui, Edge Faces, mas com o default shade. Então, se eu clicar aqui, eu consigo configurar diferentes visibilidades dessa superfície, né? Ok? Bom, então temos aqui os objetos que estão na modelagem, a minha viewport, algumas ferramentas básicas aqui, né? Para desfazer, refazer, links, tipo de seleção, mover, rotacionar, escalonar, e assim vai. Aqui, controle de snap. E aqui, nós temos os controles de renderização, que a gente vai olhar ainda hoje um pouquinho. mas o grosso do 3D Max acontece nessa letra aqui do lado, tá? Aqui que estão os meus comandos de criação e de edição. Então, a maioria dos comandos que a gente vai utilizar, dos menus que a gente vai utilizar, estão aqui. Então, vamos dar uma olhada rapidamente o que são esses comandos aqui para a gente ter uma ideia, tá? Então, vamos lá. essa primeira abinha o mais é a aba de criação. Do lado, a gente tem modificação. Então, se eu seleciono um objeto aqui, ele me aparece na aba de modificação os parâmetros desse objeto para eu modificar. Vamos ajustar o tamanho dele, porque como a gente reescalonou, esse plano está imenso. Vamos colocar ele com 600 por 600 centímetros, tá bom? Então, enter, ou tab, clico aqui, 600, enter o tab. Ficou bem pequenininho, mas eu posso dar um zoom ali, selecionar e dar Z e ele ajusta. Ok? Então, aqui ele está a modificação desse elemento. Notem uma coisa, se eu tiver na aba de criação e selecionar o objeto, não me aparece nenhum parâmetro aqui. porque é a aba de criação. Como é um objeto que já foi criado, eu preciso ir na aba de modificação para conseguir alterar algum parâmetro depois que ele foi criado. Tudo bem? Mas, vou voltar aqui um pouquinho e vamos dar uma olhada nessa aba de criação, então. Eu tenho todas essas abas, ela vai ser como? Bom, uma categoria, criação, modificação, hierarquia. Abaixo, eu tenho, digamos, um submenu, então vou criar, mas eu vou criar o que? Criar um objeto ou geometria, um shape, que são objetos de duas dimensões, luzes, câmeras, assim vai, sistema, sistema de partícula e tudo mais. E depois, por exemplo, criar objetos e o tipo de objeto. Eu tenho standard primitives, extender, tenho vários tipos de objeto aqui. Vamos deixar no standard primitives e dar uma olhada. Por exemplo, box. Criar um box, clico, mantenho o mouse, levo para o lado e solto. Depois eu vou dar a altura desse box. Neste momento de criação, quando eu dei o terceiro clique, primeiro clique do primeiro vértice, segundo para definir a base, terceiro eu defini a altura. Uma vez que eu dei esse terceiro clique, eu ainda estou com a ferramenta selecionada, diferente de outros softwares, eu tenho que prestar atenção que às vezes eu vou clicar aqui e continuar criando vários boxes e não era esse o meu intuito. Eu só esqueci de sair da ferramenta. Então eu sou obrigado a dar ESC. Quando eu dou ESC, ele saiu da ferramenta, não aparece nenhum parâmetro aqui. Mas quando eu acabei de criar o objeto, esse parâmetro é do objeto que eu acabei de criar. Cliquei e nesse momento ainda estou com a ferramenta selecionada. Esses parâmetros é desse box que eu acabei de criar. Eu posso alterar ele aqui, fazer por exemplo 100 por 100 por 100. Ok? Uma vez que eu der ESC, não estou mais, não consigo. Se eu quiser alterar o tamanho desse aqui, eu tenho que ir para a minha aba aba de modificação. Aí eu consigo modificar aqui, 150, 150, tab, 150. Ok? Os manipuladores do 3D Max, ele tem a possibilidade de eu digitar o valor, de eu clicar na setinha, mas aí ele vai fazendo incrementos bem pequenininhos, olha ali, 153,15, 154, de 1 em 1. Mas eu posso clicar na setinha e mover o meu mouse para cima, ou para baixo e ele vai ajustar de acordo. Vou deletar alguns desses e criar os outros ali para a gente brincar um pouquinho. Então vamos lá. Primitivos, padrão, box, esfera, cada elemento vai ter os seus parâmetros específicos, um cilindro, sempre a mesma lógica. um dunnets, uma chaleirinha que é o símbolo padrão de renalização, cone, e assim vai. Temos vários objetos aqui. Vamos começar então a fazer o volume para criar esse edifício aqui. Vou deletar esses elementos aqui. aproveitar que eu tenho vários elementos, notem que eu criei esses elementos e eles aparecem aqui. Então cada elemento que eu criei, teapot, toros, sphere, cylinder, cone, e quando eu seleciono um objeto, por exemplo, a chaleira, se eu for para a aba de modificação, eu consigo alterar o nome dela aqui. Então poderia botar ali chaleira. e ele vai atualizar tanto aqui quanto aqui. Se eu quiser alterar a cor do objeto, eu posso alterar ela aqui. Isso não é material, isso é só para visualização em tela, para organização dos meus objetos, ele não é um material de renderização, mas eu posso mudar essa cor para me dar contraste e eu saber o que eu estou selecionando na tela. Então eu vou deletar esses elementos, vou deixar só o plano, posso selecionar por aqui também, torus, cylinder, cone, com o control ele vai acrescentando e del para deletar. Então vamos lá, criar um box, ah, antes do box, se eu quero, o max ele não é necessariamente um software de precisão, como a gente está acostumado no CAD ou no Revit, de trabalhar com milímetro e tudo mais, ele é uma coisa de aproximação, então eu não preciso ir para o décimo do milímetro para ter o tamanho correto, mesmo a modelagem, a gente faz ou utilizando grid, ou utilizando os valores digitados, mas ele tem muito de aproximação, por exemplo, ele tem alguns modificadores que permitem que eu aproxime um objeto de outro e dentro de um determinado espectro, por exemplo, se for menos de um centímetro, una as duas superfícies, e aí ele une automático, mas se eu quiser trabalhar com posições relativas e tudo mais, eu posso utilizar o meu próprio sistema cartesiano, então esse plano ele está deslocado do centro, esse quadriculado aqui, que é o centro do meu mundo, e eu posso centralizar uma coisa a outra, aí a partir deste zero do sistema cartesiano, eu posso colocar objetos simetricamente distribuídos, ou a 100, 200, 300, de um determinado eixo, como que eu faço isso? então vou selecionar o objeto, como eu estou na ferramenta seleção, eu não consigo mover ele, eu só consigo selecionar, e posso vir aqui na ferramenta mover, e selecionar, e mover em algum eixo, note uma coisa, aqui embaixo é a posição deste objeto no mundo, então ele está em x a menos 70 e alguma coisa, em y a menos 60 e alguma coisa, em z no zero, altura zero, se eu mexo aqui, ele mexe, a minha posição no mundo ali embaixo também, e eu posso fazer o oposto, eu posso vir aqui embaixo, e mexer ele um pouquinho para um lado ou para o outro, fazer um ajuste fino, se eu quiser zerar ele, esses manipuladores, em qualquer função dentro do max, ele me permite vir aqui, clicar com o botão direito em cima da setinha e ele zera, ficou com 0x, 0y, 0z, ok? e aí se eu não quero mais mover esse objeto, eu posso sair da ferramenta mover e voltar para a ferramenta seleção, aí eu me asseguro de que eu não vou mover ele sem querer. Então vamos lá, agora sim, desenhar o nosso box ali, que vai representar o nosso edifício, tá? Então faço um box, e esse box a gente vai fazer como se ele fosse em escala, né? um edifício aí de 70x70 com altura 300, ok? Posso centralizar esse objeto, então vou lá na ferramenta mover e vou zerar ele, deixar bem no centro do meu plano. Com ele selecionado, vou modificar e eu vou ajustar ainda a subdivisão dele, né? lembra que eu falei, ele é um elemento, um box, que tem seis faces, mas eu posso subdividir essas faces, então aqui é os segmentos de cada uma dessas faces, no comprimento, na largura e na altura. Então vamos deixar ele ali com sete segmentos, tab sete, tab cinquenta segmentos. Então se eu fosse pensar isso aqui num edifício, eu poderia dizer que a cada dez metros eu tenho uma divisão e em altura a cada seis metros eu tenho uma divisão. Cem pavimentos de três metros ou cinquenta pavimentos de pé direito duplo. E aí eu vou usar essa subdivisão depois para eu editar o meu objeto. Por exemplo, para eu deletar um pedaço da superfície, para eu fazer marcação de janela e assim por diante. Agora que a gente tem esse objeto, tem uma subdivisão definida, a gente vai começar a fazer as modificações a ele para conseguir chegar naquele formato. Então vamos lá. O primeiro modificador que a gente quer aplicar é um modificador que faz um cone, de conicidade. Ele chama-se Tapper, T-A-P-E-R. Aonde que eu encontro ele? Então mesma coisa, eu estou com o meu objeto selecionado, na segunda aba de modificar, aí eu venho para baixo aqui, eu tenho uma lista de modificadores. Se eu clicar, ele aparece um monte de modificadores aqui, várias possibilidades que eu posso selecionar e aplicar o meu objeto. Ao invés de eu ficar procurando a palavra T aqui, o Tapper, eu posso simplesmente clicar ali na modifiers list e começar a digitar T-A e ele achou para mim. se eu clicar o D-Enter agora, aqui, ele não vai aplicar nada, eu tenho que achar na lista e clicar em cima do texto aqui. E aí, em cima do meu box, ele acrescentou um modificador de conicidade, o Tapper. Tudo bem? Tá, mas ele não fez nada. Bom, eu não mexi os parâmetros dele ainda aqui embaixo. Vamos dar uma olhada nele. Então, conicidade, a quantidade e a curvatura. Vamos brincar um pouquinho com ele. Se eu pego e começo a subir, ele está aumentando o topo em relação à base. Ele me permite ir abaixo de zero também, valores negativos, ele inverte. Aí, eu tenho, posso, inclusive, torcer ele ali. Então, vamos botar aqui menos 0.45. ou seja, reduzindo 45% o topo, por isso que é negativo. E a curvatura? Curvatura, ele me permite curvar para dentro ou curvar para fora. Positivo para fora, negativo para dentro. Então, vamos botar ali menos 0,9. O que que eu fiz? Eu reduzi o topo em relação à base em 45%, e com uma leve curvatura ali de 0,9. Então, notem o que que a gente fez. Ele continua sendo um box, ele continua sendo esse elemento. No topo dele, eu empilhei um modificador. Falei, pegue esse box, que é a base, e reduza um pouquinho a base, o topo, ajuste a curvatura dos lados. E a qualquer momento, eu posso ocultar a modificação. Posso só clicar aqui e ver o meu box novamente. Mas vamos continuar distorcendo esse volume. Vamos aplicar mais um, vamos torcer ele, que chama twist, o modificador. Então, mesmo processo. Clico na linha da lista de modificadores e vou digitar lá, twist. Achei onde está o texto. Clico em cima, box, em cima do box o taper, em cima do taper, twist. Parece que não fez nada. É só começar porque os valores dele, a quantidade do giro ainda está em zero. Mas eu posso pegar aqui e brincar também. Não sei como funciona, vamos testar. Se eu vou aumentando esse valor, ele vai girando o meu elemento. Do outro lado, ele gira no sentido anti-horário para baixo, horário para cima. Então, valores negativos é giro no sentido anti-horário, valores positivos giro no sentido horário. Vamos botar aqui 90. Então, ele girou 90 graus, pegou o vértice e girou 90 graus do topo em relação à base. mas nós temos mais um elemento aqui, o bias. Esse bias, o que ele quer dizer? Bom, o giro começou desde lá de baixo. Ele saiu daqui e já começou a girar. Acompanhe esta lateral aqui. Mas o bias, se eu começo a mexer, ele começa a endireitar a base. Ou seja, a base fica reta até o momento e depois começa a girar. Então, eu posso ter um bias desse giro. Quanto maior for o valor, mais para cima, menos da altura, ele vai usar. Vamos botar ali o valor de 45. Ele começou reto e na metade ele resolveu começar a girar. Mesma coisa, box, em cima do box eu tenho o taper, em cima do taper o twist. Posso ocultar só o taper e ele me faz o twist em cima do box. Ele não deixou de aplicar o modificador, ele só não está exibindo essa modificação. Então, esse é o tipo de controle que o Max permite na modelagem dele. Bom, em cima do twist agora a gente quer fazer aquela deformação lateral, então quer fazer essa derretida aqui que tem no prédio para fazer esse volume. Então, vamos fazer isso. Para a gente fazer isso, gente vai aplicar um outro modificador que é o free form deformation. Então, é o FFD. FFD. Tem alguns deles aqui. A gente vai pegar o box. A gente está aplicando no box. Quando eu selecionei, ele já virou um box 4x4x4. Significa o que? Quatro pontos de manipulação na lateral, quatro pontos na profundidade e quatro pontos na altura. Eu quero mais na altura, para eu ter mais liberdade de fazer aquela ondulação. Então, eu vou vir aqui, show number of points, e vou deixar ali, 4x4x4 e botar 7. Ele aumentou o número de pontos aqui. E agora, eu quero dar aquela deformada. Para facilitar isso, para não deformar de qualquer jeito e só o prédio acompanhar como um todo. Vamos botar ali para ver de frente ele. Deixa eu ver aqui, Z, Back, Left, Front, estou vendo de frente, mas ele está perspectivado. Se eu tentar selecionar, é capaz de eu deixar o mesmo plano ali, pegar só metade dele. Então, vou ajustar aqui, tirar de perspectiva vai colocar em ortográfico. E aí, consigo então selecionar só os pontos. Bom, se eu tentar mover agora, vou selecionar a ferramenta mover, ele move o objeto inteiro. Não consigo mover só um ponto. Nesse momento. Notem que eu estou na linha aqui do modificador do FFD, mas ele tem uma setinha aqui. Então, eu posso clicar aqui expandir e ele me dá opções de seleção e de trabalho com este modificador. Um deles é esse Control Points. Se eu clicar aqui, agora eu consigo selecionar pontos específicos para mover só um ponto e aí sim deformar ele, esticar à vontade. Vamos fazer o seguinte, vou pegar o topo, fazer uma janela de seleção e mover um pouquinho para o lado, só um pouquinho aqui. Vou pular um vou pegar o terceiro de cima para baixo e vou mover para o lado um pouco também. Não precisa ser muito. Uma vez que eu terminei de mover os Control Points que eu queria, eu vou lembrar de clicar em cima de novo, só para eu não correr o risco de de repente vou tentar girar a câmera e acabo puxando um ponto que não era o que eu queria. E vou visualizar em perspectiva para ver o objeto, o resultado que eu consegui. Ok? Bom, então a gente agora vai pegar e fazer, a gente vai considerar que isso aqui vai ser a pele de vidro do nosso edifício, eu posso até renomear o nome dele aqui, de box 1 para pele de vidro e botar uma corzinha azul nele e aí a partir dele eu vou fazer os montantes desses vidros e também a estrutura do edifício, que vai segurar ele, então seriam essas montantes que estão segurando os painéis de vidro e a estrutura do edifício como um todo. Tudo isso eu vou fazer a partir do mesmo volume. e aí eu vou vincular um ao outro, de forma que eu ainda vou poder modificar o tamanho por exemplo, fazer uma base maior ou aplicar um novo modificador e isso vai carregar para os outros elementos. Como que eu faço isso? Bom, vou fazer uma cópia desse elemento, vou ali em editar e clonar o objeto, né? Cópia no 3D Max é o clone. E aí ele me dá três opções, cópia, instância ou referência. A cópia seria uma única cópia, uma simples cópia, qualquer modificação futura não transfere de uma para outra, tá? Elas são totalmente independentes. Instância, elas vão ser dependentes uma da outra por toda a vida, né? Então, toda modificação que eu fizer em um passará para a outra. E a referência, que é o que a gente quer, ele mantém os passos até aquele momento. E a partir dali as mudanças são independentes. Então, vou fazer uma referência e vou chamar essa referência, ao invés de pele de vidro 1 aqui, vou chamar de montantes. Ok? E aí, como eu tenho dois elementos um em cima do outro, os dois estão exatamente no mesmo lugar, eu vou isolar essa seleção para que eu não corra o risco de, na metade do comando, acabar afetando a pele de vidro ao invés dos montantes. Então, botão direito em cima do objeto e isolar seleção. Ó, ele apagou todos os outros elementos e o único elemento que ficou visível, né? São os montantes. E aí, eu vou começar a editar esse elemento. Bom, vou aplicar um novo modificador. Edit Polyline, né? Edit Poly, Polygons. Notem que ele colocou uma barra cinza. O que que essa barra cinza quer dizer? Que abaixo dela os modificadores são referenciados. São aqueles modificadores todos que foram gerados lá na pele de vidro. Acima dessa barra são os novos modificadores. Então, se eu for olhar depois a pele de vidro, ele não vai ter o Edit Poly. Esse é um modificador exclusivo do objeto montantes. Aí, eu vou expandir aqui o Edit Poly e vou selecionar a opção Polígonos. Então, todos esses são pontos, né? Possíveis de eu selecionar desse objeto. Essas mesmas opções que eu tenho aqui, eu tenho aqui, ó, na aba Seleção. Então, eu tenho Vértices, Edges, Borders, Polygons e o elemento. Dependendo do que que eu quero afetar no meu objeto, eu vou selecionar um tipo de seleção. Se eu selecionar vértices, quando eu seleciono, ó, ele seleciona o vértice, o ponto, tá? Então, se eu tentar mover, eu vou estar movendo os vértices, tá? Vértices, ó, selecionar aqui, eu vou mover só o vértice. Se eu selecionar Edge, eu tô selecionando a bordinha, se eu mover, eu tô movendo a borda. E eu vou selecionar a opção Polygon. E aí, eu consigo selecionar um polígono, ó. O que que eu quero? Bom, os montantes, não tem montante no telhado e não tem montante lá no subsolo. Então, eu vou deletar o topo e a base. Vou selecionar, vou tirar desse mover, porque sem querer quando eu seleciono é capaz de eu mover, ó. Vou deixar na ferramenta Seleção e vou selecionar o quadradinho do meio. E aí, na aba de seleção aqui, ó, ele tem essa opção aqui de Grow, de Crescer. Então, se eu vou clicando, ele vai aumentando, ele vai crescendo a minha seleção. Do ladinho, eu tenho a opção Shrink também, caso seja necessário, tá? Então, quando eu selecionei todo o topo, tecla Del pra deletar o topo. e vou fazer a mesma coisa na base. Pra eu fazer esse giro que eu tô fazendo, eu tô apertando a tecla Alt e o botão do meio do meu mouse, tá? Selecionar ali o quadradinho do centro e vou dar um Grow Selection. Aí eu não corro o risco de selecionar elementos da lateral e deletar também. Então, agora eu tenho um tubo, né? não tem nem topo nem base. Bom, a partir de cada um desses quadradinhos, eu quero crescer, né? Eu quero fazer um perfil, então eu quero que esta linha cresça, vire um outro elemento. É como se eu desse um offset em cada um desses polígonos, é isso que eu desejo fazer, tá? Um offset pra dentro. E eu tenho uma opção aqui, se eu for descendo aqui, ó, estou com a opção de selecionar os polígonos, se eu descer eu tenho essa opção aqui, ó, Insert. Mas antes eu tenho que dizer quais polígonos eu quero afetar, né? Então eu vou fazer uma seleção aqui, ó, desde cima até embaixo, selecionar todos os polígonos do objeto, depois que todos estão selecionados, eu vou clicar do ladinho do Insert, tá? Se eu clicar no Insert ele vai fazer uma configuração que eu não sei, eu vou clicar aqui porque aí ele aparece essa interface pra mim, pra eu poder configurar o que eu quero, ó. Eu vou dar um zoom pra gente ver o que que tá acontecendo. E aqui, ó, a primeira opção não é por grupo, mas por polígono. Eu quero que afete todos os polígonos. E aí a quantidade desse Insert é 0,2 ou 0,3. Vamos fazer 0,3. E aí se eu dou OK aqui, ó, note o que que aconteceu. A minha seleção agora não é tudo, né? Ele ficou, ele acrescentou isso aqui, ó. A partir dessa linha ele inseriu uma nova linha a 0,3 dessa linha pra todos os lados, porque eu selecionei todos os polígonos, tá? E ele já tá selecionado o miolo. Se eu não deletar esse miolo, eu vou ter uma superfície opaca. Não é o que eu quero, né? Eu quero fazer um perfil a partir daquela linha. Então vou aproveitar que ele já tá com os miolinhos ali selecionados e deletar. Aí o que que ele fez? Ele guardou pra mim só aquela trama, né? Lembrando, a partir desta linha que era o limite de cada polígono, ele deu um offset de 3 pra cada lado e aí eu criei essa malha. E aí eu posso fechar o editor de polígonos, tá? O Edit Poly. Mas isso aqui ainda é fino, ele não tem uma espessura, né? Ele é um plano. E eu quero dar uma espessura pra isso aí. Como que eu faço isso? Eu uso um outro modificador que chama Shell. Então vou acrescentar o Shell e ele acabou de dar uma espessura àquele elemento, tá? É como o Extrude. E aí esse Shell que foi um pouquinho pra fora, ele tem aqui as configurações, ó. Ou ele vai crescer pra dentro ou pra fora e a quantidade que ele vai crescer aqui. Ok? Como a pele de vidro ele estava no mesmo lugar se eu crescer pra dentro eu não vou ver nada porque ele vai estar dentro da pele de vidro. Eu quero pra fora. Então vou selecionar ali, ó Outer Amount e um pouquinho só, 0,3 é o suficiente. É só o suficiente pra ele fazer uma espessurazinha no perfil ali. Uma vez que isso aqui tá selecionado eu já tenho tudo que eu quero. Posso selecionar ali com o botão direito e terminar a seleção End Selection. E aí ele tem os dois objetos ali, ó. Vou selecionar o objeto montante vou mudar a cor dele de azul pra branco só pra dar um contraste e eu entender o que aconteceu. então eu consigo ver a superfície do que vai representar o vidro que é do lado da sombra não dá de ver nada, né? Pera aí que é essa superfície em azul e o perfil aqui, ó ele criou uma espessura e fez os perfis que são os montantes que vão segurar entre aspas esse vidro, né? Então já tenho esses dois objetos. Agora eu quero fazer a estrutura do edifício, né? Eu vou fazer o mesmo processo só presta atenção eu vou duplicar, né? Eu vou clonar mas eu não quero clonar o montante eu quero de novo clonar a pele de vidro, tá? Vou selecionar o objeto pele de vidro vou aproveitar pra mostrar que ele não tem o Edit Poly e não tem o Shell, né? Porque a referência ele é o original então aqueles dois modificadores só estão no montante, ó o montante tem esses dois extra aproveitar pra mostrar também, ó se eu modificar aqui se eu tirar o Twist ele tira o Twist dos dois, ó se eu tirar o Taper ele oculta dos dois porque o montante tá referenciado na pele de vidro se eu tirar o objeto ele tira dos dois então eu consigo tirar qualquer deformação que eu criei ou mesmo alterar se eu for lá se eu for lá no Twist e mudar o ângulo ele muda o ângulo do montante junto, tá? então ele compõe isso né? um tá referenciado no outro voltar ali a mudança mas agora pra fazer a estrutura vou repetir o processo vou selecionar a pele de vidro e vou em Edit Clone Referência e vou chamar já posso mudar o nome aqui, tá? vou chamar de estrutura botão direito pra isolar a seleção novamente, né? Isolate Selection e só estou trabalhando neste momento com a estrutura o que que eu quero agora? o que que eu quero fazer? pra conseguir chegar neste resultado eu estou fazendo agora essa casca de fora aqui que vai fazer a estrutura né? essa casca e eu tenho que deletar fazer esses recortes aqui aonde vai aparecer a pele de vidro e os montantes então é isso que eu tenho que fazer eu tenho que fazer uma seleção do objeto e tirar esses polígonos do meio pra isso eu deixei duas imagens ali que é o mapeamento dessas seleções não precisa fazer exatamente assim tá? é só te servir de referência então na frente fundos eu vou fazer mais ou menos essa seleção e pra dar um movimento na lateral eu vou fazer uma seleção aqui ó quatro partes tá? pra ele criar um movimento bom se eu tentar fazer essa seleção com ele todo torto é mais difícil do que se ele fosse aquele box original né? então pra eu trabalhar eu posso ocultar as modificações do taper twist e ffd trabalhar só com a visualização do box não tem problema algum vou pedir uma vista frontal ali front ok? tô vendo de frente e vou começar a fazer essa seleção pra eu conseguir selecionar só um pedacinho o mesmo modificador tem que acrescentar ali o edit poly tá? e aí ó novamente ele botou a barra porque da barra pra baixo é referenciado no objeto original que é o pele de vidro e acima da barra eu tenho esse novo modificador vou abrir aqui selecionar polygon e vou começar a selecionar duas coisinhas a primeira é eu tenho que ter certeza que esse ignore backfacing não está selecionado por quê? se ele tiver selecionado e eu fizer uma janela de seleção ele pega só a seleção da frente não deveria pegar a seleção de trás aqui ele não pega com ele desselecionado quando eu faço essa janela de seleção ele seleciona tanto a frente quanto a trás aí eu não tenho retrabalho tudo bem? então se não se ele não está ignorando o backfacing ele seleciona tudo que está atrás daquele objeto mas tem uma diferença ele só seleciona a frente e atrás quando eu faço essa janelinha de seleção quando eu arrasto se eu só clico ele só seleciona o objeto da frente o de trás ele não seleciona então eu tenho que fazer essa seleção com as janelas então vamos lá tentar fazer essa seleção é mais ou menos um terço e aqui eu vou tirar os elementos então vou pegar aqui um terço uma janela de seleção mais ou menos um terço vou pular um esqueci de apertar o ctrl então com o ctrl ele vai somar nessa seleção mais um terço e com o ctrl ele soma na seleção e aqui eu vou deixa eu ver aqui tirar esses dois tá bom assim e aí se quiser pode deixar com o alt o retiro da seleção se eu só clicar ele só seleciona o da frente o de trás ainda está selecionado vou fazer uma janelinha fazendo janelinhas para remover com o alt apertado aí ele remove da seleção ctrl acrescenta alt remove tudo bem aqui é a entrada posso com o ctrl acrescentar mais uns ali se quiser antes de deletar se eu quiser que a entrada aqui só seja na frente eu posso aqui atrás com o alt com o alt remover a seleção aí eu estou só clicando tudo bem com o ctrl eu acrescento isso aqui já é toque não precisa chegar a esse ponto e aí uma vez que está selecionado eu posso deletar aí ele está fazendo a casquinha ali esqueci de deletar a base não preciso aqui mesmo processo clico aqui e vou no grow 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 delete então já fiz a frente e os fundos e agora vamos fazer a lateral pegar aqui o left e o mesmo processo selecionar um pedaço com o ctrl eu acrescento a seleção com o ctrl eu acrescento com o alt eu tiro posso girar aqui a câmera para ter certeza que selecionou igual e deletar o que eu não quero uma vez que eu fiz o que eu queria agora eu vou fazer mais uma modificação aqui eu quero arredondar essa borda está bem quadrado eu quero dar uma arredondada nessa borda como que eu faço isso deve lembrar lá do autocad do chanfer chanfrado ou fillet que faz o arredondado aqui é a mesma coisa o fillet e o chanfer é o mesmo comando mas para isso eu preciso selecionar essa linha da borda não o polígono eu preciso selecionar esta linha aqui então eu tenho que mudar o modo de seleção aqui sair do polígono e selecionar esse add vou mudar aqui ele mudou aqui em cima também e aí eu consigo selecionar a linha eu consigo selecionar a linha do polígono eu vou selecionar um pedacinho aqui na verdade eu preciso selecionar de cima a baixo mas eu tenho uma ferramenta para me ajudar então eu preciso selecionar uma linha vertical de cada aresta vou selecionar uma aqui com o control acrescento 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 e aí eu vou selecionar clicar nesse botão aqui loop e aí ele seleciona todos de cima a baixo todos que estão conectados todas as linhas conectadas tenho as quatro arestas do meu cubo selecionadas eu posso aplicar o chanfer aqui embaixo então estava na parte de seleção do modificador vou levando para baixo aqui eu tenho chanfer então vou clicar aqui nas configurações do chanfer vou dar um zoom aqui para ficar bem evidente o que a gente está fazendo e vou clicar aqui nas configurações aí ele está me dando as opções ele já deu uma chanfrada ali quanto que é o tamanho desse chanfer posso botar um valor de dois centímetros e aí aqui ele está me dando o número de segmentos como só tem um ele fica a 45 graus se eu vou aumentando esse valor ele botou mais uma linha ali mais uma aresta mais uma aresta então posso botar aí por exemplo seis arestas aí ele fica bem redondinho não precisa muito mais do que isso quatro, seis já está bom estou satisfeito com o que eu estou vendo clico na setinha aqui para aceitar essa modificação então eu tenho o objeto chanfrado está prontinho para eu dar uma espessura a isso novamente bom vou fechar o meu modificador aqui de edit poly e vou acrescentar essa espessura aí vou botar um modificador para dar espessura qual que é o que a gente usou lá nos montantes alguém lembra? shell exatamente então vou usar o mesmo shell acima do edit poly botei o shell e o outer ao invés de eu botar se eu botar 0,3 ele vai ficar com a mesma espessura do montante como é para ser forte é para ser a estrutura vamos botar ali 2 ficou bem espesso ok e aí eu posso habilitar novamente aqueles modificadores originais para ver como é que ficou a estrutura toda torta então acrescentando os modificadores ali ele vai dar esse giro tudo mantendo a espessura o chamfer e aí eu posso com o botão direito terminar o isolamento da seleção ali mudar a cor disso aqui para laranja ficar bem evidente e aí eu tenho ali o meu edifício completo a estrutura aqui em laranja os montantes em branco e o vidro em azul vamos lá para renderizar isso aqui então a nossa iluminação já está lá é só ajustar a câmera que a gente quer depois mas antes disso a gente vai botar os materiais não vou explicar todos os materiais agora mas só para ter uma primeira ideia então para acessar os materiais a interface de onde estão os materiais está aqui esse botãozinho aqui tecla de atalho M ou clico aqui em cima e aí ele abre a janela com os materiais de vocês deve estar tudo aberto um monte de coisa escrito eu fecho tudo aqui no menuzinho até eu conseguir achar esse sample slots que vai estar lá embaixo o que significa sample slots são alguns materiais de exemplo que ele traz para a gente como é um arquivo tutorial ele já tem alguns ali configurados a gente não vai configurar o material ainda mas a gente já vai aprender a linkar a aplicar um material então vamos lá vou pegar o glass daqui vou clicar e arrastar para o lado soltei para minha área de trabalho de materiais aqui vou deixar instanciado o que isso significa se eu mudar esse glass ele vai mudar esse aqui que está aqui dentro então se eu já tinha aplicado esse vidro em outro lugar ele vai atualizar o outro lugar também mas digamos que eu quero aplicar dois vidros separados aí eu não uso dois vidros diferentes um vidro mais esbranquiçado outro vidro mais esverdeado aí eu vou fazer uma cópia nesse caso pode deixar a instância ok então aqui está o material esse monte de letrinha que tem aqui são um monte de configurações para compor esse material então por exemplo qual é a cor dele qual é a rugosidade como que é a reflexão como que é o brilho da reflexão transmissão da luz tudo isso aqui são opções de configuração que eu poderia mexer não vou mexer nisso hoje é só para saber porque que aparece esse monte de texto e aí eu tenho duas maneiras básicas de aplicar esse material a primeira é eu seleciono o objeto que eu quero aplicar o material selecionei ali pele de vidro está selecionado e aí seleciono o material e ele aparece aqui assign material to selection assim né botar este material na seleção quando eu clico ele aplicou agora não está mais opaco simulando o vidrozinho ali uma outra maneira vamos fazer agora os montantes tá eu vou procurar aqui pegar esse mulion daqui e vou jogar para cá mesma coisa instância ok então aqui é outro material que já está configurado dessa vez eu vou usar o nó eu vou usar o node eu vou clicar nessa bolinha e manter o meu mouse apertado até ele aparecer amarelinho e tem uma linha vermelha meu mouse ainda está apertado o botão esquerdo eu vou arrastar isso aqui até o objeto que eu quero note que quando eu estou em cima dos montantes ele aparece o nome pequenininho ali montante se eu for em cima da estrutura ele está ali estrutura quando aparecer a palavra montante eu solto então ele aplicou nos montantes aquele material que eu estava preso no meu mouse tudo bem por último eu vou pegar aqui trazer a barrinha para o lado tem aqui metal pego metal também trago para o lado instância esse já tem um outro mapa interligado aqui mas é só como esse material foi feito aplico ele da mesma forma pego o nozinho mantenho apertado quando aparece em cima da estrutura ali eu solto aplicou em cima da estrutura e pronto aplicamos três materiais se eu quiser ainda posso puxar esse concreto aqui instância e botar ele no piso uma vez que está aplicado eu posso fechar essa janela e brincar agora de renderizar então eu já tenho alguns materiais ali não aprendi ainda a configurar mas consegui aplicar dentro desse modelinho que a gente fez aí eu tenho esses dois botões aqui o da esquerda ele é configuração do render configuração das todos os parâmetros que eu posso configurar do meu render e do lado eu tenho a janela de renderização vou clicar nela e ele aparece aqui a interface de renderização o meu render vai aparecer aqui embaixo ele tem o botão render que eu vou clicar para aparecer a imagem eu já sei pela interface que o renderizador lembra que a gente comentou no começo da aula que tem vários renderizadores qual deles que está sendo aplicado nesse caso eu sei que é o mental ray por causa dessa interface aqui embaixo que é específica do mental ray mas digamos que eu quero confirmar qual é eu vou clicar nesse do lado que é o render setup e ele vai abrir uma janelinha aqui e ele está me dizendo que o renderizador é o mental ray vou renderizar aqui render e ele agora está processando aquele renderzinho e ali ele faz para mim a imagem final do meu volumezinho com vidro os mulions concreto metal quero salvar essa imagem tem um disquetezinho aqui clico em salvar e ele aparece lá imagem final dia 1 e eu tenho que escolher o formato dois formatinhos básicos png traz transparência de fundo quando eu tenho e jpg é formato padrão que não traz transparência save ok salvou aquela imagem para mim basicamente é isso tá aí envia então a imagem e o arquivo final no moodle até semana que vem